Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Não reparem na minha cara de acabada, cansada, sem maquiagem, cuja de espinha na cara. Mas hoje o vídeo é muito especial porque é uma collab com a Gabi e com a Ana. Eu vou deixar o canal delas aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá e ver o vídeo delas também. Desenhamos a partir da mesma foto, que vai ser essa aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Nós três desenhamos baseadas nessa foto aqui. Espero que vocês gostem. Então eu já fiz o rascunho, já deixei ele pronto porque eu passei um pouco de sufoco com esse rascunho, porque ele foi bem difícil de fazer. Ele ficou bem riscado o rosto, na verdade, e isso vai me atrapalhar depois pra pintar ele. Mas eu já deixei ele pronto pra não ter que fazer o rascunho aqui filmando também, porque, não sei, minha mão trava pra fazer rascunho quando eu tô gravando. Aí depois eu passei a minha borracha lipotipo pra deixar o grafite o mais fraquinho que eu conseguisse. Porque a gente vai usar aquarela pra pintar a pele e depois guache pra pintar o resto da personagem, né? Como vocês viram lá, a foto de referência dela é uma menina, tipo, de cabelo rosa, com uma maquiagem de arco-íris saindo dos dois olhos. E a mão, tipo, encostada no rosto. Só que eu não consegui fazer essa mão encostada no rosto, então eu decidi fazer uma mão diferente. Eu fiz a mão dela, tipo, pra cima, como se tivesse um arco-íris saindo da mão dela. Pra ficar, tipo, um pouco diferente da minha referência e ficar diferente do desenho das outras meninas também. Pra fazer a pele dela, eu usei a mesma cor que, tipo, em todas as camadas pra fazer a nuance de sombra e luz. E eu fiz três camadas de pele com o mesmo tom. Eu só esperei, tipo, secar bem entre elas pra conseguir sobrepor bem. E eu tô pegando um pouco melhor o jeito de sombrear com a aquarela da Winsor & Newton. Eu descobri que com ela eu não posso usar, tipo, dois pincéis, tem que ser sempre o mesmo. Não sei porquê, mas assim tá funcionando melhor. É assim que eu tô fazendo. E pra deixar a pele menos marcada, o que eu aprendi a fazer foi pegar só a aquarela branca, molhar ela na água e passar, tipo, no rosto todo. Porque ela vai meio que... Fazer, tipo, um blur, assim, em cima da pele. E deixa um resultado a mais meu agrado, assim. Então eu comecei a fazer isso com essa aquarela também. E daí eu fiz um blushzinho e coloquei um pouquinho de vermelho no nariz dela pra demarcar mais ou menos onde eu ia passar o vermelho com a tinta guache, que eu tô passando agora. Eu comecei a fazer todos os meus personagens com esse narizinho vermelho e eu acho que dá todo o charme nos meus desenhos. E agora, tipo, eu consigo reconhecer os meus próprios desenhos por causa do nariz vermelho. Pra fazer esse rosa do cabelo dela, eu usei o magenta que vem junto no kitzinho da TGA e o branco também junto do kit. E não ficou exatamente a cor do cabelo da menina da foto, mas até que eu gostei dessa cor de rosa. Eu não tô muito acostumada a usar rosa e, tipo, tons pastéis, tons mais claros nos meus desenhos, porque eu desenho muita natureza, muita coisa mais, tipo, terrosa. Então meus desenhos têm uma paleta de cores mais voltada pro verde, musgo, amarelo, marrom, preto. E esse desenho foi uma paleta de cores bem fora da minha zona de conforto, na verdade. Então quando eu tava pintando eu tava até estranhando, tipo, não parece um desenho meu porque eu nunca usaria essas cores no desenho. Mas como a referência era essa, eu não quis, tipo, mudar muito as cores, porque eu queria sair um pouco da minha zona de conforto. Então eu tentei deixar o mais fiel possível. Tirando que na foto da menina original, a blusa dela também tem listrinhas, tipo, roxas. Mas eu não coloquei, porque eu esqueci de deixar o espaço pras coisinhas roxas. Então eu só coloquei o rosa, o azul e o amarelo pastel. Aí pra fazer o arco-íris, tipo, do gosto dela, eu tentei primeiro com um guache diluído, mas deu uma manchada porque eu não esperei secar o suficiente pra colocar a cor do lado. Então depois eu reforcei de novo com a aquarela por cima e com lápis de cor. E daí ficou mais certinho, tipo, o arco-íris assim. Também tentei a unha dela de preto e o olho de preto pra eu conseguir deixar um pouco mais a minha cara o desenho, pra sair um pouco dessas cores mais clarinhas e tal. E a sobrancelha dela também fez ela mais escura do que a da foto. Embora a sobrancelha da da foto também seja marrom, mas eu fiz o marrom um pouco mais escuro nessa aí. E eu também não quis usar o roxo na blusa dela justamente porque eu ainda não aprendi a fazer um tom de roxo que eu acho bonito. Vocês podem ver aí pelo arco-íris que o roxo que eu faço ele fica muito escuro, muito opaco e não é exatamente o roxo que era a blusinha dela. Então eu desisti e fiz só nessas cores mesmo. E aí eu tinha esquecido de passar o amarelo, mas daqui a pouco eu já passo. Aí eu comecei a finalizar o desenho com lápis de cor, tanto o super soft da Faber-Castell quanto o lápis de cor da Norma. Então eu peguei um lápis rosa e um lápis branco. O branco eu usei pra, tipo, dar alguns brilhos e, tipo, mesclar melhor as cores e fazer algumas mechinhas do cabelo. E o rosa eu também fiz as mechas do cabelo dela. Ó, e aí eu tô pintando a parte amarela da blusa que eu tinha esquecido de pintar. E aí aconteceu um leve probleminha, porque a minha câmera parou de gravar e eu não tinha percebido. Então eu finalizei quase todo o desenho com lápis de cor, tipo, o contorno da pele e a texturazinha da blusa dela de lã. Eu já tinha feito inteira com lápis de cor e não filmou, mas tudo bem. A melhor parte filmou, que é a parte que eu coloco os brilhos e que dá toda a diferença no desenho. Porque, tipo, se até agora tava dando errado, depois de botar brilho tá tudo certo. Eu fiz o contorno do cabelo dela pra parecer melhor. Fiz o brilho do olho dela. Fiz o narizinho. E usei uma caneta em gel dourada, metalizada, pra fazer a armação do óculos dela. E aí, pra dar um charmezinho a mais, eu coloquei a fitinha em volta de todo o desenho. E vou fazer um fundozinho, tipo, aquarelado, bem de boa, bem despretensioso. Só pra não ficar, tipo, a folha toda em branco atrás. Então, ficou assim a minha menina. Olhando assim, parece que ela tá mais cabeçuda do que pessoalmente, né? Vou falar pra vocês de novo e irem lá no canal da Gabi e da Ana pra ver como ficou essa menina na versão delas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo. E tchau!